E aí que representa o Júnior Cigano que vem para o combate, MMA, mais de 100 quilos, hein? São os super pesados aí. A categoria é perigosa, né Maurício? A maninha das crianças ali. Como é que o Maguila fala? Onde a mão não pega? Onde acerta a mão não nasce mais cabelo, né? Não nasce mais cabelo. Com 106 quilos, 450 gramas, Eduardo Maiorino. E aí apresentado o Eduardo Maiorino, tem 1,89, 103 quilos, campeão do K1 Brasil Torment e vencedor do Vitória Extreme Fight. Tá chegando aí. Aí soou o Gogo, começa a luta. Maiorino tá ali. De bermuda branca, de bermuda cinza. O Júnior Cigano. Já pegou a direita do Cigano, pra cima. Foi com tudo ali o Cigano, hein? Conseguiu a queda. Bela direita. Cinturou agora, passou o ganchinho. Quer montar. Defender ali o Maiorino, ir pra cima. Glutina ali. Tem uma pressão, hein? Tá, tá pressionando sim o Cigano. Bateu, terminou, finalizou o combate. Rapidíssimo, hein? 40 segundos, acabou a luta, venceu o Cigano. Tá feliz da vida, hein? Foi abraçar o Dória. É isso. Mostra o quanto focado ele entrou, né? Pro combate. Maiorino nem vai ficar pra esperar o anúncio. Eu acho isso uma deselegância tremenda. Mas cada um pensa do jeito, né? É verdade. Não custa nada, né? Profissionalismo, né? Tudo bem, perdeu, ficou chateado. Mas fazer o quê? Tem que ficar ali, né? É o segundo que faz isso. O primeiro foi o Grilo. E agora foi o Maiorino. Tá aí a vitória do Júnior Cigano. Vamos pra mais um combate na sequência. MMA até 85 quilos. Tchau, tchau. Obrigado.